Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de lançamento do nosso curso do Colégio Pedro II. Esse aulão é aqui no site, você está participando e é um prazer tê-los aqui. Vamos hoje começar a nossa caminhada, já começou na Real no YouTube, mas agora juntos no nosso curso. E se você está vendo esse vídeo, você vai assisti-lo, é óbvio, e você também vai estar participando da pré-venda do nosso curso, que está aqui embaixo, em algum lugar, aqui embaixo, tem o link do nosso curso, já clica e adquire na pré-venda no menor valor que você vai conseguir, o menor investimento para a gente te dar conosco aqui. Chorebola? Mas antes de começar, eu queria mostrar para vocês o que nos motiva, um caso de sucesso. Por quê? Eu acredito muito que sucesso não é o quanto eu brilho, e sim o quanto eu ilumino o caminho dos outros. E olha só que legal o caso da Vanessa. Ó, vamos lá. Olá, passamos somente para agradecer, e nada que eu diga aqui irá demonstrar minha imensa gratidão por vocês. Quando procurei o canal para aprender a RLM, no primeiro vídeo quase chorei, porque nunca tinha visto a RLM na vida. Não sabia nem do que se tratava, respirei e voltei a assisti-los, mais e mais. Acompanhei a página e as coisas foram surgindo mais fáceis. O jeito, a didática de vocês não tem igual. A gente aprende e aprendi gostando. Mas enfim, na Polícia Civil São Paulo, das dez questões de RLM, fiz oito. E para falar a verdade, foi a parte da prova que mais gostei. Graças a vocês. Quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e o trabalho mais ainda. Marcão e Renato, parabéns. Mas parabéns mesmo. PQP, né? Eu já ia falar. Vão ser bons assim lá no Rio de Janeiro. Mesmo. Já tenho outros concursos em mente e dessa vez não abro mão. Quero o curso completo com você. Mais uma vez, obrigado. De coração, Vanessa. Esse é o nosso combustível, é saber que nós estamos no caminho certo do sucesso. E tem uma frase que nós falamos muito aqui no método MPP, que é O impossível é possível. Por que nós falamos muito essa frase? O impossível é possível. Porque nós acreditamos que pessoas que nunca tiveram contato com matemática, com raciocínio, são capazes de aprender com o método MPP. E nós vivemos isso diariamente nos casos de sucesso dos nossos alunos. Show de bola? Então vamos lá. Aqui estão minhas redes sociais. Segue lá, troca o like e sigo de volta. Minha página e meu Instagram, aqui do Marcão. Troca o like e sigo de volta. E simbora começar. Primeiramente, deixa eu aparecer aqui no cantinho pra você, aparecer aqui embaixo. Pra vocês. Ó, já faz uma coisa. Baixa o material. Tá aqui na descrição. Baixa o material e vamos acompanhar conosco. Simbora? Vamos lá, ó. Vou deixar a sua tela que vai ir melhor. A negação, opa, de Maria comprou uma blusa e foi ao cinema com o José. Então ele quer a negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com o José. É. Galera, pra negar o E é muito simples, tá? Pra negar o E, toda vez que você for negar o E, deixa eu escrever isso aqui, ó. Negação, tá? Do E. Do E. Do E. Toda vez que você for negar o E, você vai respeitar isso aqui que eu vou te ensinar. Olha só. O que eu vou te ensinar. Deixa eu botar aqui de roxo. Vamos lá. Você troca pelo OU e depois nega tudo, tudo bem? Você troca pelo OU e depois nega tudo. É isso que você tem que fazer. Trocar pelo OU e depois negar geral, tudo bem? Então vamos lá. Quando você vai, Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com o José. Primeira coisa que você tem que fazer, trocar o E pelo OU e negar geral. Maria não comprou uma blusa nova ou nega. Não foi ao cinema com o José. Essa é a negação, tudo bem? Aí vamos ver onde tem essa opção. Letra A. Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com o José. É certíssimo. Então qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Simbora fazer a próxima. Show? Maravilha. Então nega o E. Muda pro OU. Nega todo mundo. Isso tudo tem um passo a passo sensacional no nosso curso pra você não errar mais. Tá? Então simbora lá. Pra próxima. Seja a seguinte afirmação. Se Maria escova os dentes, então ganha sua amizade. Uma conclusão necessariamente verdadeira. Com base nessa afirmação é... Galera, toda questão que te dá um coletivo, você então, no caso aqui, e pede uma conclusão necessariamente verdadeira, ela tá pedindo equivalência. E equivalência são duas que nós ensinamos no método MPP. A equivalência 1, galera, o que você faz? Você nega tudo e inverte. Por que eu vou falar da equivalência 1? Ela não é equivalência 1 à toa. Por quê? Ela é a que mais é cobrada. Então sempre que você identificar que o problema é de equivalência, como é que se identifica que o problema é de equivalência? Acabei de falar. A questão te dá um C então, correto? A questão te dá um C então e pede pra concluir. Ou fala equivalente, pede algo que é necessariamente verdadeiro, ou fala que é equivalente. Aí o problema é de equivalência. Por quê? Uma das maiores dificuldades do aluno, e você com certeza tem, é identificar o que o problema quer. Galera, isso é muito simples. No método MPP, nós ensinamos o que nós chamamos de método dos 50. Esse método nós criamos pra resolver isso. E esse método é muito básico. Por que é muito básico, galera? O que consiste o método dos 50? Você sublinhar o que é importante. Nessa questão, eu sublinho o C então e falei, ó, é necessariamente verdadeira. Opa, já achei a característica do problema. Acabou. Como assim já achei a característica? Ué, já identifiquei o que o problema quer. Ele me deu um C então, que é algo verdadeiro. Então é um problema de equivalência. Show? Isso tudo a gente trabalha, passo a passo, lá no curso. Método dos 50. Por que método dos 50, gente? Porque só de ler você já resolve 50% da questão. Mas, Renato, como assim? Ué, gente. 50% da questão consiste no quê? De você identificar o que o problema quer. Correto? E só de ler você já identifica. Então não tem problema. Show? Aí agora, vamos usar a equivalência 1. Nega tudo inverte. O que é o nega tudo inverte? Vou repetir aqui o C então. Tá legal? Vou repetir aqui o C então. E vou negar tudo inverte. Ganha sua mesada. Vai ficar se Maria, correto? Não ganha sua mesada. Se Maria não ganha sua mesada, então escova o dente. Vai ficar não escova os dentes. Pronto. Essa é a negação. É a negação não, perdão. É a equivalência. Então, como é que é o nega tudo inverte? Você nega tudo inverte mesmo. Se Maria escova os dentes, então ganha sua mesada. Como é que fica a equivalência? Se Maria não ganha sua mesada, então não escova os dentes. Acabou. Agora é só procurar em qual das opções tem isso. Vamos lá? Letra A. Se Maria não ganhou a sua mesada, beleza. Então, não escovou os dentes. Show de bola. Matou a questão. Letra A. Marco V da vitória é a equivalência 1. A equivalência 2, nós chamamos de, não é o caso aqui, nós chamamos de Neymar. Você nega da frente, muda para o ou e mantém. Tudo bem? Mas assim, o que a gente ensina no curso? A gente ensina o quê? Sempre, primeiro, usa a equivalência 1. Identificou que o problema é de equivalência, usa a equivalência 1. Se tiver a resposta marca, foi o caso dessa. Se não tiver, aí sim você vai usar a equivalência 2. Show de bola? Beleza, então, se bora lá para a próxima. Ó, uma questão bem legal, que tem grande chance de estar na sua prova. Uma questão que se trata, é uma parte de argumento, né? Perdão. Uma parte de argumento, uma questão bem interessante. Vamos lá? São verdadeiras as quatro seguintes proposições. Então, ele já falou para você que é tudo verdadeiro. Vou botar aqui que tudo é verdadeiro. Você vai botar que tudo é verdadeiro. E depois vai focar no coletivo, tá? Se João joga futebol, então, Maria. Ou, sei somente se. E aqui um e. Tudo bem? Com base nas proposições acima, uma conclusão necessariamente verdadeira é... Aí, isso daí é um tipo de argumento. Você já assumiu que é verdadeiro ali, né? Esse tipo de argumento, galera, como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês têm que ter na mente a tabuada lógica dos coletivos. E eu vou botar aqui no cantinho a tabuada lógica dos que nós vamos precisar. Tabuada lógica do E. Tudo V. Dá V. Correto? Tabuada lógica do E. Tudo V dá V. Tabuada lógica do O. Tudo F. Dá F. Tabuada lógica do C, então. Vou botar os que nós vamos precisar aí. Do C, então, provavelmente, você já ouviu. Se não, qual é o macete? A Vera. Ficha. É a falsa. Né? O que é isso? Vera Ficha é falsa, galera. Tabuada lógica do C, então, diz o quê? Só é falso quando tem V e F. Tá? Só é falso quando tem V e F. A gente brinca com Vera Ficha. E a do C e somente C, que eu vou botar aqui em cima, que acabou o espaço ali embaixo. Você vai dar seu print, vai copiar, você tem esse poder. O C e somente C diz o quê? Do C e somente C? Do C e somente C. O C e somente C e somente C e somente C. O E. O E, lembrando... Ah, muito importante. Coisa mais importante aqui. Aqui nós já sabemos os resultados. Todos os resultados são verdadeiros. Ou seja, você não pode trocar esse resultado para falso. Porque você já sabe que ele é verdadeiro. Então, tudo ali é verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos ver aqui comigo. Vem cá. É o E, galera. Para dar a verdade, tem que ser tudo verdade. Concorda? Então, aqui é verdadeiro. E aqui é verdadeiro. Assim ou não? Para dar a verdade no E, tem que ser tudo verdade. Então, já garanti que Carlos não grita de manhã a verdade. Roberto não é flamenguista a verdade. Agora, eu tenho que procurar o Carlos, né? Carlos e o Roberto, para distribuir. Roberto não aparece mais. Agora, Carlos aparece aqui. Carlos não grita de manhã a verdade. Aqui está Carlos grita de manhã. Então, isso é falso. Show? Agora, o 6 somente C para dar verdadeiro, o que acontece no 6 somente C? Como é que é a tabuada dele? Olha aqui. Iguais da V, diferentes da F. Então, para dar verdadeiro, os caras têm que ser iguais. Se eles têm que ser iguais, aqui na frente está falso. Então, aqui atrás também tem que ser falso, né? A primeira tem que ser falsa. Paulo não estuda todo dia, é falso. Show? Aí, aqui, ó. Paulo não estuda todo dia, é falso, né? É igual. Agora, qual é o conectivo que se encontra aqui? O conectivo O. E a tabuada do conectivo O diz o quê? Tudo F dá F. Está aqui, ó. Tudo F dá F. Então, como o resultado ali é verdadeiro, eu não posso ter tudo F. Então, se esse aqui é falso, de trás, o da frente, obrigatoriamente, deve ser verdadeiro. Por quê? Senão, vai dar tudo F. Maria gosta de Guaraná, é verdadeiro. Maria não gosta de Guaraná, é falso. Qual é o conectivo que nós temos aqui? É o C, então. No C, então, como é que é uma C, então? Vera Ficha é falsa. Ou seja, como o resultado é verdadeiro, você, em hipótese alguma, pode ter a Vera Ficha. Então, se aqui está falso, para não ter a Vera Ficha, na frente tem que ser falso também. Está legal? Senão, não vai rolar. Show de bola? Beleza? E aí, eu consegui chegar a todo mundo. É assim que funciona. Lembrando, isso tudo, pô, tem vários blocos. A gente ensina o passo a passo, devagarzinho, para você arrebentar. Tudo bem? Aí, vamos lá. Próximo. Vamos ver as opções. Tem que ver qual que é a verdadeira. Maria gosta de Guaraná. Onde tem? Maria gosta de Guaraná. É verdadeiro. E, opa, conectivo E. Paulo não estuda todo dia. Paulo não estuda todo dia. É falso. Como aqui tem o conectivo E, a tabuada do E diz que tudo V dá V. Como não tem tudo verdadeiro ali, o resultado disso é falso. Show? Agora, eu tenho o conectivo aqui, que é o C, então. Vamos lá. João não joga futebol. Verdadeiro. Por quê? João joga futebol é falso. João não joga é verdadeiro. Paulo estuda todo dia. Paulo estuda todo dia. Isso daí é o quê, galera? Verdadeiro também, né? Paulo estuda todo dia é verdadeiro. Sim? Paulo não estuda todo dia é falso, então ele estuda todo dia. Tabuada do C, então, como é que é? Vera Fisch é falso. Aqui não tem a Vera Fisch, então o resultado é verdadeiro. O gabarito é a letra B, de bola. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Tranquilo. Não erra. Então, vamos ver aqui. Já matei a questão. Agora, eu vou ver as outras só para constar. Paulo estuda todo dia. Verdadeiro. E. Carlos grita de manhã. Carlos grita de manhã é falso, porque está aqui. Carlos não grita de manhã é verdadeiro. No E tem que ter tudo verdadeiro, então o resultado é falso. Se Paulo estuda todo dia, ó. Paulo estuda todo dia. Verdadeiro. Então, Roberto é flamenguista. Roberto não é flamenguista, é verdadeiro. Roberto é flamenguista, é falso. Vera Fisch é falsa. Show de bola? Matei aí a questão. Sem me estressar. É treino, né? Isso tudo é treino. A gente vai no passo a passo. Você precisa do passo a passo para você exercitar. Tudo pensado aí com o método MPP para você arrebentar. Tá? Então, vamos embora. Próximo. Vamos lá. O que diz essa questão aqui para a gente? Simbora. O total de números de três algarismos que começa com o número par. Opa, vou sublinhar. Começa com o número par e termina com o número ímpar, né? Então, tem que começar com par e terminar com ímpar. Com repetição, legal, que podem ser formados com os algarismos. Dois, três, cinco, sete, oito é igual a... Ai, meu Deus. Vamos lá. É uma questão de análise culminatória, onde eu tenho que separar aqui as restrições. Um, dois, três. Tudo bem? Primeira restrição. É um número de três algarismos. Segunda, tem que começar por um número par. Então, aqui no início, só vale se o número for par. E terminar no ímpar. Então, aqui no final, só vale se o número for ímpar. E os algarismos utilizados são dois, três, cinco, sete e oito. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vem comigo. No início, o primeiro número tem que ser par. Então, quantos pares eu tenho? Dois. Só dois e oito. Então, quantas chances eu tenho para cá? Dois. Ah, Renato, só entrou o número dois ali. O oito não entrou. Gente, ali não é número. Ali são possibilidades. São duas possibilidades que nós temos, tá? O último é ímpar. Quantos ímpares nós temos? Três. E como ele falou que é com repetição, ou seja, o número pode repetir, aqui você vai ter quantas chances, gente? Cinco. Por que cinco? Porque pode entrar qualquer um dos cinco. Você pode ter, por exemplo, dois, esse número. Dois, dois, dois. O com repetição é para isso. Tá legal? Para dizer que você pode repetir. Agora é só multiplicar que te dá a resposta. Tá legal? Dez. Trintão. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Letra A. Trintão. Choribola? Promete que não vai esquecer? Eu estou pedindo muito. Não, né? Trintão. Letra A. Beleza? Show? Vamos embora lá para a próxima. Próxima questão. Uma questão de matemática, né? Porque nesse conteúdo de vocês tem matemática também, tá? Análise combinatória também. Acho que tem grande chance de cair. Esse daqui também. Vamos lá. Três sócios investiram R$8.000,00, R$6.000,00 e R$4.000,00, em um bar, respectivamente. No fim de um semestre apuraram um lucro de R$36.000,00. Sabendo que o lucro foi calculado em divisão proporcional, opa, calcule o valor recebido pelo maior investidor. Galera, deixa anotado na tua mente que falou que vai dividir proporcional, você coloca o K, tudo bem? Mas, Renato, o que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade, tá legal? O K é chamado de o quê? Constante de proporcionalidade. Mas, assim, em métodos práticos, o K é o valor que vai salvar a minha vida, tudo bem? E aí, como é que vai ficar? Você vai separar qual é o total. Total são R$36.000,00 e aí o primeiro é R$8.000,00, aí vai ficar R$8.000,00, o segundo é R$6.000,00, vai ficar R$6.000,00, opa, não ficou legal, o segundo é R$6.000,00, vai ficar R$6.000,00, o terceiro é R$4.000,00, vai ficar R$4.000,00, ok? De cara, como tudo tem 3 zeros, eu vou simplificar para a conta ficar menor, tá legal? Para não ficar perdendo aí, sofrendo. R$8.000,00, depois R$6.000,00 e por último R$4.000,00, show de bola? Não vou ficar me estressando. Agora ele pediu o maior investidor. O maior investidor é o R$8,00, tudo bem? Agora, o que você vai fazer? O total, pessoal, nesse tipo de questão, é sempre a soma de geral, ou seja, quando eu somar R$8.000,00 com R$6.000,00 com R$4.000,00, isso vai ter que dar R$36.000,00, show de bola? Então é muito simples, questão que fala divisão proporcional, coloca o K em que é proporcional. O K é chamado de constante de proporcionalidade, em termos práticos. O K é o número que você multiplica o 8, 6 e o 4 para chegar no R$36.000,00. Morreu. Aí essa conta aqui dá 18, né? 6 mais 4, 10, mais 8, 18, igual a R$36.000,00. R$18.000,00 está multiplicando, vai para lá, dividindo. R$36.000,00 divididos por 18. Qual é o valor do K? Fala para mim, R$2.000,00, tudo bem? K vale R$2.000,00. Agora ele quer o 8K, então a resposta vai ser 8 vezes R$2.000,00, que dá R$16.000,00. É isso que o mais velho vai receber. O mais velho não. O maior investidor vai receber R$16.000,00. Marco V da vitória, gabarito, letra A. Muito bom, né? Então esse tipo de questão, espero que você não erre nunca mais, tá legal? Por que eu peguei o 8K? Porque ele pediu o maior investidor, e o maior investidor foi o próprio 8K. Então é 8 vezes o valor do K, que é R$2.000,00. Renato, eu cortei ali o zero do R$36.000,00. Não, gente, não faz isso, não. Não corte o zero do total, tá legal? Nunca, 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 nunca corte o zero do total. Ah, chegamos ao fim. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês, antes da mensagem. Meu povo lindo, se você chegou aqui, você está de parabéns. E eu tenho um convite. Aqui embaixo tem o link do nosso curso, tá? Nós estamos na pré-venda, e o seu investimento é o menor possível na pré-venda. Então faz uma coisa, clica aqui embaixo, eu tenho um convite para você. Clica aqui embaixo, assiste uma aula do nosso curso que está lá, tá? Está livre. Só você clicar, vai ter a aula demonstrativa. Você assiste essa aula demonstrativa, que é uma aula do nosso próprio curso, e veja tudo o que nós preparamos para vocês, tá bom? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui no celular, deixa eu ver quantos bônus nós preparamos para vocês. Tem toda a teoria de raciocínio lógico, tá bom? Então, toda, toda a teoria de raciocínio lógico, deixa eu achar aqui, tem toda a teoria de raciocínio lógico para a sua prova, te prepara para o cargo C e D, classe C e D, tá bom? E, se eu não me engano, são dois ou três bônus, eu não estou achando aqui agora, são dois bônus, são dois bônus. Deixa eu achar aqui, para a gente ver, para eu não falar besteira. Você tem dois bônus aí, para arrebentar na prova e não dar mole para o inimigo não agir. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Estou pegando, estou pegando, estou pegando, estou pegando, estou pegando. Ah, agora foi. Beleza, olha aí. Clica aí, estou abrindo aqui. Você tem toda a teoria, mais dois bônus sensacionais. Quais são os bônus? Cinco simulários interativos. O que é simulário interativo? Você tem um tempo para fazer as questões e aí no final você envia, vai aparecer para você na tela, vai contar o tempo, você vai fazendo, envia lá o comentário e depois o que você faz? Você reenvia e aí vem todo o percentual do que você acertou e o vídeo com a solução. E uma apostila com 173 questões comentadas de raciocínio lógico. Tudo isso no meta da MPP, tá legal? Ah, quanto custa, Renato? Clica aqui e veja que está na pré-venda para você aproveitar e ter o teu menor investimento. E vai lá assistir uma aula de negação, tá? É isso que eu quero. Vai lá assistir uma aula de negação e você vai ver todas as informações. Nosso curso tem mais de 45 horas, um passo a passo, por isso que eu falei que é um passo a passo, é muito intenso e é o caminho para a sua aprovação. Show de bola? Se você chegou até aqui, clica aí, aqui embaixo e vai lá assistir essa aula e ver todos os bônus, tudo que nós estamos oferecendo para você. Show de bola? Agora, continue indo em frente, mas eu posso antecipar para você que na pré-venda agora, galera, na nossa pré-venda, o seu investimento de R$199,90 está por apenas R$14,39. Tá? R$10,14,39, apenas não. Então vamos lá, o seu investimento na pré-venda, que vai só até amanhã, está de R$199,90 por R$10,14,39. E vou mais além, se nós fôssemos considerar tudo que nós estamos cobrando, galera, cobrando não, tudo que nós estamos te dando de bônus, o seu investimento, galera, ele seria fácil aí de, deixa eu confirmar, R$439,70. Nós acreditamos que R$439,70, que o curso vale até mais do que isso, mas o nosso intuito não é esse, o nosso intuito é ajudar a transformar a vida da maior quantidade de pessoas. Então, clica aí e vai lá, de R$199, já está com mega desconto, de R$439,70 por R$199,90. E na pré-venda está menos ainda, sai por R$10,14,39, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, R$10,14,39, isso mesmo, para não estar falando besteira. Então, clica aí e vem assistir com a gente e vem ser aprovado no Pedro II. Choribola? E agora, vamos à nossa mensagem, vamos lá? Continue indo em frente, custe o que custar. Galera, em frente sempre. E lembre-se que o impossível é o quê? Possível, lembre-se disso, tá legal? O impossível é possível, esse é o lema da família MPP. Nós somos uma família e juntos vamos conseguir essa vagar. Choribola? Então, ó, não perca tempo, pessoal. Só até amanhã, clica aqui embaixo, vai lá assistir uma aula do nosso curso e só até amanhã a pré-venda. Não perca tempo, show? Estou te aguardando no nosso curso do Pedro II. Até lá, gente. Um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Fazer